Pessoal, vocês conhecem bem sobre a doutrina apostólica romana? Se não, solta a vinheta aí! Pessoal, hoje as dicas de audiolivros é sobre a doutrina apostólica romana. Ou seja, a gente vai falar um pouco sobre a religião cristã, a religião católica. E a primeira dica vai de um tema bem bacana, que é a biografia do Papa Francisco. O missionário argentino lá que virou Papa, você conhece a história dele? Você sabe qual é a ligação que ele tem com a doutrina católica? Qual foram os primeiros passos dele? Como é que ele enfrentou a época da ditadura argentina, por exemplo? Ou como ele chegou a ser uma pessoa extremamente conhecida por fundir a fé católica através de ações do bem? Vocês sabiam que o melhor amigo dele, por exemplo, é um judeu, é assim, um rabino judeu? A gente está falando de Francisco, o Papa do povo, o Papa mais carismático que surgiu até hoje da igreja católica. É, o João Paulo II também tinha todo esse carisma. Mas o que mais quis se aproximar do povo e das novas doutrinas, ou seja, falar, ter o diálogo do século XXI, a gente está falando exatamente de Francisco. E isso não é uma coisa que surgiu apenas quando ele virou Papa. É legal conhecer a trajetória dele para saber de onde vêm essas ideias modernas, dessas aceitações das novas normas da igreja. Foi dele, do Papa Francisco, que surgiu, por exemplo, o DuCat, que é exatamente a continuação do DuCat, ou seja, aquelas velhas perguntas sobre a doutrina social cristã. E você encontra em audiolivro, aqui, ele é feito em forma de perguntas sobre ações sociais, sobre o que define a igreja católica socialmente. Ele fala de ações sociais, em ações de reforma agrária, ações sustentáveis, em vários temas. Sempre feito entre perguntas e respostas. Ele foi narrado pelo cantor Diego Fernandes. O Diego Fernandes já é um velho conhecido da igreja católica, principalmente da Canção Nova. Ele vem fazendo um show de evangelização aí pelo Brasil inteiro, com muita música e sobre a conduta cristã. A conduta que o cristão deve levar no seu dia a dia e em meios sociais. Para falar em outra biografia, vamos falar do Padre Marcelo Rossi. O audiolivro da biografia do Padre Marcelo Rossi foi narrado e escrito por Edson Veiga, que é um jornalista. Ele recolheu fatos para contar a história, talvez, do padre mais famoso do Brasil. Você sabia qual é a relação dele com a educação física, por exemplo? Você sabia que ele teve sua primeira namorada e casou essa primeira namorada? Gente, curiosidades a mil. E qual foi o envolvimento dele com ações sociais? Você sabe qual é o time que o Padre Marcelo Rossi tosse? Se você sabe não, aqui, dá uma clicada aqui, dá uma escutada e você vai saber tudo e muito mais. Para finalizar, vamos falar de Madre Teresa. A gente está falando da famosa Madre que logo foi canonizada, virou santo, através das suas obras sociais, principalmente em Calcutá, na Índia. Ela escreveu uma série de doutrinas, de normas, de orações. Um audiolivro chamado Madre Teresa, que foi narrado por Isa Celano. O que se trata esse audiolivro? Se trata de como ela, a visão dela, por meio da caridade, quando ela fala muito de caridade, ajuda ao próximo, principalmente ajuda ao órfão e à mulher, principalmente em zonas de guerra. O livro é extremamente comovente e no final desse audiolivro ainda conta um pouco da biografia dela, da trajetória dela. E para finalizar, vocês têm que conhecer a assinatura da Canção Nova. A gente está falando da rede de comunicação Canção Nova, que tem televisão, rádio, jornal, e ela tem uma série de audiolivros e pregações de pessoas ilustres, como, por exemplo, o Dunga, o Padre Toninho, que é bem bacana, do próprio Mons. Abib, o criador da ideia da Canção Nova, junto com aquele aglomerado, junto com aquele espaço. A Toca Livros tem uma parceria muito bacana com a Canção Nova, trazendo uma assinatura diferenciada, para que você adquire todas as pregações ou audiolivros da Canção Nova, traz preços bem acessíveis. Se você quer saber mais, só clicar aqui do ladinho, e você vai ter uma ideia do que são esses áudios. Você é uma pessoa de fé? Ou você é uma pessoa que gostaria de saber mais sobre as condutas cristãs? Principalmente num diálogo do pleno século XXI. Um diálogo que traz Papa Francisco, Ducati, Madre Teresa e Padre Marcelo Rossi. Se você quer saber de tudo isso, dá um like aqui, curte o canal, lógico, assine, mostre para os amigos, bata na sineta para mais informações. E a Toca Livros, assim, é extremamente democrático, traz diversos áudios livros, porque a gente conta uma história para você. E até mais! E não esqueça, a Toca Livros é a melhor plataforma para ouvir livros. Baixe agora seu aplicativo e escute grandes histórias, quando e onde quiser. Não deixe de se inscrever no canal e deixar seu like. Compartilhe com seus amigos e familiares. A Toca Livros é para todos! Até a próxima história! Toca Livros, contando histórias para todos!